Todo mundo comigo, só os apaixonados de plantão, só para quem já está com o coração doído, amadorado, até o meu teclado pediu um golinho de pinta com essa canção apaixonada. Se quer terminar, então tá terminado, o que decidi eu assino embaixo, se acha melhor acabar, quem sou eu pra discordar? A vida de solteiro realmente é melhor, só é pó da parte que o livro seca e festa acaba, você vai pra casa e se sente só. Aí vai um detalhe que você esqueceu, a vida de solteiro não tem eu. Vai lá, vai beber, vai lembrar, vai ligar, eu já falei tudo o que eu tinha pra falar, a saudade só vai terminar. Vai lá, vai beber, vai lembrar, vai ligar, eu já falei tudo o que eu tinha pra falar, a saudade só vai terminar, que sem mim você não consegue ficar. Se quer terminar, então tá terminado, o que decidi eu assino embaixo, se acha melhor acabar, quem sou eu pra discordar? A vida de solteiro realmente é melhor, só é pó da parte que o livro seca e festa acaba, você vai pra casa e se sente só. Aí vai um detalhe que você esqueceu, a vida de solteiro não tem eu. Vai lá, vai beber, vai lembrar, vai ligar, eu já falei tudo o que eu tinha pra falar, a saudade só vai terminar. Vai lá, vai lá, vai beber, vai lembrar, vai ligar, vai lembrar, vai ligar, eu já falei tudo o que eu tinha pra falar, a saudade só vai terminar, que sem mim você não consegue ficar. Ai, 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 ai. Se quer terminar, então tá terminado, o que decidi eu assino embaixo, se acha melhor acabar, quem sou eu pra discordar? Ah, a saudade só vai me.